Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado por você ter se inscrito no canal, ativado o sininho, para quem ativou o sininho é legal, porque não vai perder nenhuma notificação, todos os vídeos que eu fizer já caem diretamente para você, tá bom? Então, hoje gente, eu quero falar de uma dificuldade que eu tinha e de outra alegria que eu estou tendo agora, vou mostrar primeiro a dificuldade, bem rapidinho gente, é rápido em ouvir, tá bom? A minha dificuldade gente, que quando eu fiz a minha churrasqueira aqui, tinha um muro, aqui nessa extremidade aqui ó, mais ou menos aqui assim, está aqui a linha aqui ó, esse muro aqui tinha um muro, ok? Tem até uma emenda, depois eu vou providenciar alguma coisa para essa emenda aí, o que é que acontece gente? Aqui, eu não pude fazer aquela bancadinha que tem aqui para pôr a lenha, quando eu vou pôr a lenha aqui ó, você vê que fica fora, aí quando queima, fica um pouco caindo, eu conversando a minha dificuldade gente aqui ó, porque o que é que acontece? A lenha, ela tem que ser mais ou menos aqui assim ó, ela vai queimar e não vai cair, porque aqui tem o fogo aqui ó, então essa lenha tem que ficar nessa posição aqui, para o fogo ir aqui na primeira boca, que aqui é a principal, é onde a gente faz as comidas, o que é que acontece? Aí gente, eu já tinha até aqui, providenciar aqui uma mesinha com amortecedor antigo, usado, deixei dois canos aqui gente, tem um vídeo mostrando, e aqui tanto eu tirava como eu colocava, ok? Então gente, o que é que acontece? Mas gente, eu conversando com a minha dificuldade com o meu patrocinador, a Enri aí, que está patrocinando a gente com ferramentas gente, a Zé, agora você vai fazer só comercial? Não, não, eu sou o mesmo indiano, todo dia eu posto um vídeo de conteúdo, esse aqui também é conteúdo, para mim é muito bom, eu acredito que os meus inscritos que gostam do meu canal, vão ficar contentes porque as empresas estão investindo em mim, estão apretando na minha vida, no meu conteúdo, olha só, estou mostrando para vocês agora como vai ficar legal para mim, por quê? Me mandaram aqui gente, essa bancada, uma serra circulada de bancada, aonde gente? Para mim vai ser legal, se um dia eu quiser cortar uma madeira, aqui eu tenho a regulagem, onde eu regulo para o disco aqui ó, isso aqui é uma regulagem ó, aonde eu venho e volto, aqui ó, tem uma presilha aqui ó, aonde eu quiser, eu vou medir aqui ó, aqui já tem aqui a marcação, então eu meço, quero com 10, então está aqui ó, então eu vou vir aqui com 10, quero com 12 aí ó, então eu vou vir aqui ó, tem essa linha aqui ó, desse certinho, aqui ó, chegou no 9 né, eu peguei aqui e imprenssei ó, imprensando aqui, ela não vai nem para um lado nem para o outro, eu não, eu não preciso usar dela, por acaso, se eu quiser aqui pôr para esse lado aqui, também posso pôr, é só eu tirar aqui esses parafusos, trocar de posição e colocar, aqui gente, se eu quiser também, eu posso pôr aqui isso aqui ó, esse, esse regulador de ângulo, aqui, eu vou aqui ó, e eu posso fazer tanto reto como diagonal, se eu quiser serrar uma tábua diagonal, que nem por exemplo, quando eu for fazer escada, eu faço muito aqueles ângulos lá, então eu posso fazer uma tábua angular, isso vai ser muito bom, ó, vamos um pouco rápido, para o vídeo não ficar muito longo gente, aqui embaixo ó, nós temos também isso aqui ó, aqui nós temos uma catraquinha aqui ó, a câmera vai mostrar aqui a catraquinha, aonde eu vou, eu vou, eu vou, ó, eu vou pôr, ó, eu vou engatar lá ó, vou folgar aqui ó, folgar, e esse disco aqui ó, depois que eu engato lá, ó, ele vai, ele, ele vai inclinar aqui ó, eu vou rodando e ele, ele, ele vai, ele vai inclinar lá ó, ele tá, ó, inclina aí ó, para fazer com, com, com grau, viu ó, ó, eu, ó, inclinei, viu ó, inclinei bastante aí ó, ó, olha como ele tá aqui, agora se eu quiser deixar ele retinho ó, eu venho aqui no zero aqui embaixo aqui ó, aqui embaixo ó, ó, se eu quiser deixar ele retinho, eu pôr aqui no zero aqui ó, então eu venho aqui, coloquei no zero, eu vou apertar aqui então ele não sai mais, por exemplo, agora aqui no disco ó, o disco vocês estão vendo que ele, ele tá baixo, aqui gente, aí o que que acontece, eu vou, ó, aqui ele tá baixo, aí eu vou querer erguer ele ó, então eu vou vir aqui ó, aqui ó, aqui tem essa travinha aqui ó, essa travinha aqui ó, eu vou enroscar aqui dentro aqui ó, enrosquei aqui, então eu vou rodar, vocês vão ver ó, rodando, agora o disco tá subindo lá ó, o disco vai subir a altura que eu quiser ó, como eu vou cortar eucalipto, então eu vou deixar aqui bem alto aí ó, ó ó ó ó, ó ó, ó como ele altinhou, beleza, aqui já está legal, lembrando gente, quando você for trabalhar, sempre trabalhe com a máquina desligada, tá bom? ó aqui ó, então assim, quando for fazer aqui alguma manutenção, alguma regulagem, aqui nós temos aqui gente, um, essa máquina nós temos aqui, um, protetor de disco, se você não quer trabalhar mais com ela, você vem aqui, baixou o disco, para ninguém vir com a mão e se machucar, vai cortar a madeira, então ela vai aqui ó, e levanta com a madeira, depois você baixa, temos aqui um coletor de pó gente, onde ele vai, aqui atrás ó, aqui atrás tem uma, tem aqui um adaptador aqui ó, onde, aqui ó, ele puxa o pó, e aqui vai para um local para armazenar, por enquanto eu não instalei isso aí, ok? para armazenar isso aqui, mas por enquanto eu vou deixar o pó sair para a caminha, mas se você quiser, tem um coletor de pó também para você pôr aqui, ok? e aqui gente, prossegue um monte de coisa, aqui nós temos aqui os botões, toda a máquina tem, temos aqui as bancadas laterais, gente, agora eu vou mostrar o teste dessa máquina gente, ok? isso aqui para mim gente, foi ótimo, agora eu vou poder cortar as minhas madeirinhas legalzinhas, porque aqui ó, mesmo isso aqui gente, é eucalipto, que vem das obras, isso aqui é madeira de reflorestamento, não é mata, mata proibido o corte, isso aqui é a pessoa, aqui as empresas de reflorestamento, ela planta e corta, depois replanta de novo, só que mesmo estando grosso assim, é ruim, o bom é que ele vem em filhetezinho, chamado assim mais gravetos, né? então aqui eu vou fazer para uma demonstração, vamos ver como é que fica, agora eu vou ligar a máquina, lembrando que agora não podemos mais pôr a mão no disco, vou tirar todas essas aparatos aqui, vou pôr para cá e vamos testar, aqui também temos aqui ó, esse suporte para a mão não encostar muito perto, você vai pôr aqui uma madeira, vai pôr aqui uma madeira, você com a mão você vai aqui pertinho, e com a outra você vai aqui ó, para ajudar, que é para você não ir com a mão aqui perto, isso é muito perigoso, então isso aqui você vai aqui ó, já tem até um engatezinho, então você vai aqui ó, se a madeira for redonda, você tem que tomar outros cuidados, ok? Vamos lá nos preparar, para poder fazer os nossos cortes de madeira, vamos lá! Bem, mas então, então é muito importante, você, o abafador não é tão necessário, porque é pouco barulho, mas é sempre bom, você ter abafador de ouvidos, se você não tiver desse aqui, pode pôr daquele de esponinha, o óculos gente, é indispensável, o capacete também é bom, apesar que aqui não vai cair nada de cima, mas é uma proteção a mais, luva gente, é muito bom, ali eu tenho o avental, se você quiser pôr o avental, é muito bom também, porque se eu pôr o avental aqui ó, eu vou, eu vou me proteger aqui ó, esse avental é mais para solda, essas coisas, mas se eu pôr aqui o avental, é muito bom, porque ele vai, olha só, então eu coloquei aqui, o nosso avental, quem não tem, esse aqui gente, não é muito caro, com o avental, gente, o óculos gente, é bom, mas o legal mesmo, que você consiga uma viseira, porque pode voar algum, as é muita coisa, mas a segurança sempre é bom, primeiro lugar, tá bom, então aqui vamos fazer aqui o teste, eu vou precisar de fazer, toquinho assim ó, aquele que eu falei, toquinho assim ó, que para a gente pôr no fogo, fica melhor, então, vamos lá para o nosso teste, então aqui eu já levantei aqui o disco, ok, agora eu vou ligar, vou ligar aqui ó, então aqui vamos lá, Olha só, então esse aqui baixou, certo? Então eu vou ligar aqui a função que você diz aqui. Repare que ela já é diagonal. Ela é diagonal, então eu vou aqui, vou ligar aqui. Já tá, galera? Repare que você vai, ela vai erguer, ela vai erguer, vai serrar e ela bate. Porque ela é um protetor, se causa escape, é um protetor para esse disco não ficar aparente. Esse disco não ficar totalmente exposto, então ela vai baixar, certo? Ela funciona isso aqui, ó. Olha só, vamos cortar mais um aqui, então eu vou aqui, ligar aqui. Então, vamos lá. Agora, eu tenho uma tábua aqui e eu vou precisar cortar. Fazer pedacinho delas. Vamos supor que eu vá fazer um caixote, eu vá fazer alguma coisa. Eu preciso de tábua pequena, então eu vou cortar aqui, ó. Vamos ligar aqui, ó. Você tá lembrado que eu falei disso aqui, ó? Então, é assim, eu acabei de cortar a madeira, então o disco tá protegido. Então, eu tô um pouco meio de longe, porque todo cuidado é pouco. Então, olha, eu vou tirar aqui, ó. Eu tô com a mão aqui, ó. Eu tô aqui tirando, mas essa proteção está aqui, ó. Então, ela não tem nenhum perigo. Agora, eu vou fazer um corte aqui, diagonal, pra vocês verem, tá bom? Olha só. Repara bem que eu vou aqui, eu coloquei aqui o meu ângulo aqui, ó. Olha só. Coloquei o ângulo aqui, ó. Eu vou cortar diagonal, ok? Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Vou colar aqui. Vou apertar legal aqui, ó. Apertei, então o ângulo não vai mais sair. Regulei o que eu queria. Olha só. Então, eu vou com a mão aqui. Olha só. Mas, repara que o disco tá protegido, ó. Aqui só vai levantar quando eu for, ó. Ok? Eu vou aqui segurando. Quando chegar aqui pertinho, eu vou com isso aqui, ó. Ok? Vou lá. Vou ligar lá. E vou fazer aqui uma demonstração. Repara aqui, ó. Aqui eu cortei em ângulo. Então, gente. A máquina, gente. Olha só. Muito legal a máquina. Retinha, gente. Muito obrigado. Enrio, gente. A Enrio está aí. Abençoou a gente com essa máquina. Muito legal, gente. O canal, gente. Está crescendo. E se as empresas quiserem mandar produtos pra gente divulgar, gente. Lógico. Primeiramente, eu vou fazer um teste. Se for bom, a gente... Não tô obrigando ninguém a comprar nada. Estou só divulgando o que me deram. E é muito bom. Se vocês quiserem adquirir, é só entrar no site da Enrio. Aonde eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, um forte abraço. Estou muito contente com vocês. Meus quase 300 mil inscritos. E aqueles que vão chegando, a gente está de braço aberto. Se causa comentário, a gente não vai responder. É que está muito corrido. Graças a Deus. Muita gente. Muito comentário. Muitas pessoas aí com dúvida. A gente tirando. E a gente... Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. E um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Foi. Tchau, tchau.